Acusado de assédio sexual no metrô causa confusão em Taguatinga. O que aconteceu, minha gente? Sabe o que imagina a minha tela? A gente tem essas imagens. Deixa eu explicar para o pessoal aqui. Ao acordar, a passageira estava ali, deitada no metrô, né? Aquele soninho que a gente tira enquanto de um lugar para o outro. E aí uma passageira deu de cara, acordou e levou um susto. Esse rapaz de 20 anos estava fazendo gestos obscenos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu vou te falar. Gestos obscenos ao lado dela. Não vou dar detalhes, mas o negócio, como a gente pode ver nas imagens, provocou muita revolta em quem estava ali dentro do metrô. Quem vai contar para a gente os detalhes é a Narla Aguiar. Eu quero as informações. Sabe o que é aqui na minha tela? Essa confusão aconteceu na Estação Central Metropolitana, em Taguatinga. Uma passageira disse que estava dormindo no trajeto. Quando acordou, viu um homem de 20 anos ao lado dela, fazendo aí esses gestos obscenos. Ela chegou a discutir com ele em voz alta. Algumas pessoas perceberam e partiram para cima do homem. Testemunhas disseram que não havia segurança do metrô no momento do tumulto. Eles chegaram bem depois e levaram esse homem até a 12ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga. Ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, que tem pena de 1 a 5 anos de prisão. E ele deve passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira. Raí, a gente espera que ele não seja liberado nessa audiência de custódia. E ele deu foi muita sorte, na verdade, de ter saído dali com vida, ter ido para a Delegacia, 21ª Delegacia de Polícia, que cuida ali da região. Porque o pessoal que estava ali dentro, olha essas imagens, ficou revoltado. Partiu para cima desse homem, depois que essa mulher, ô, tem um cabra aqui que está fazendo besteira aqui dentro do metrô. É, ela não estava nada satisfeita e não tem como estar mesmo, né, gente? E o pior é que essas cenas são muito comuns. Dentro de ônibus, né, no coletivo, dentro do metrô. Ah, não precisa não, vagão só para a mulher. Não precisa não, não precisa não. Olha aí a situação. O que não falta são engraçadinhos fazer desse tipo de coisa aqui, não só no metrô, mas também nos ônibus, em todo lugar bastante movimentado. Eles se aproveitam aí. Eu não sei o que que passa na cabeça, mas está aqui, é só um recado para homens que insistem em fazer isso e dentro desses lugares públicos. As pessoas estão aceitando isso mais não. Vá para a delegacia, pode ficar até cinco anos preso, como a gente viu aí, por importunação sexual.